mas a gênese daquilo tudo era vamos finalmente em Portugal fazer como se faz no Brasil, nos Estados Unidos que é tratar as estrelas como estrelas porque isto também foi um caminho tu não imaginas a diferença que é hoje em dia o que é que uma pessoa se acha por ter, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram que é a estrela da sua rua e o que é que nós nós ok, podemos ter muita visibilidade mas não éramos muito normais ainda não tínhamos essa visão da estrela ou de como é que temos que comunicar para a imprensa isto ou tenho que esconder isto da minha vida e mostrar mais aquilo, não havia nada e portanto foi uma fase descoberta Interessante e havia uma pureza é um bocado isso que estás a dizer a pureza da televisão a começar, a pureza de tu a descobrires esse mundo novo não é? Mas Rita, eu queria-te fazer um convite aqui porque uma das coisas que surpreendeu as pessoas quando fizemos a promoção foi o teres dito que tens ligações em Moçambique Ah, exatamente! E eu disse às pessoas olha, eu próprio não sabia disso mas amanhã vamos falar mais e saber um pouco melhor essa história e deixa-me contar-te aqui uma história interessante um dos meus primos E nunca fui aí, é incrível Ainda não vieste Hás de ver, há de ver assim que permiti Eu tive um primo ontem que me mandou mensagem a perguntar Carlos, é a nossa prima? Vou te explicar porque porque a minha mãe se chama Irene Mendes portanto Ah, ok Não, mas não é olha, não é a parte dos Mendes que é daí é a parte de Campos eu sou Campos Mendes Ah, então pronto E eu disse ao meu primo que vou descobrir amanhã Eu disse ao meu primo que eu vou descobrir e depois eu confirmo Então pronto Não, o meu pai e o meu pai os Mendes os Mendes efetivamente viveram aí mas são portugueses e foram são os chamados retornados que depois vieram para Portugal vieram, estiveram a trabalhar o meu primo avô trabalhava em seguros o meu pai foi para aí com, sei lá quatro anos e viveu aí toda a sua adolescência até estudar para o Iscoté em Lisboa foi como tu Eu também estudei lá Pois eu sei, eu sei Portanto o meu pai viveu mas não é moçambicano a minha avó do lado da minha mãe é que sim de Vila Peri como eu te tinha dito e portanto ou seja são dois um tem a vivência efetiva e o outro tem as o outro lado tem as raízes e pronto mas é portanto depois também vieram viver para Portugal e tudo o que eu sei são histórias da vossa amplitude maravilhosa do cheiro olha o cheiro da terra molhada que toda a gente fala que em Moçambique é assim maravilhoso os camarões de Moçambique ainda no outro dia falava com um amigo com um amigo meu os petiscos a forma livre de viver e de estar acho que não sei não sei como é que as coisas estão agora mas porque já não porque já já ninguém da minha família lá está não é? portanto só algumas referências de amigos tenho um grande amigo que viveu aí muito tempo que é olha editor de televisão o Rui Dias viveu aí muito tempo e e também durante esse tempo me quis a elevar até fazer formações e não sei o que e depois sempre por alguma razão eu nunca conseguia ir olha tem sido assim então olha fica já feito o convite aqui no ar para quando a pandemia permitir devemos organizar uma vinda da Rita cá e fazemos uma conversa destas ao vivo com a plateia com as pessoas assistirem e interagirem diretamente espero que tu aceites o convite nessa altura mas fica aqui a promessa feita no ar acho que eu tive inclusivamente pois eu tive inclusivamente ainda nem sequer falámos desta minha fase mas eu nos últimos 10 anos trabalhei muito como DJ e tive sabes aquelas coisas que estão nem todos os trabalhos acontecem às vezes há negociações que caem por alguma razão e tive duas vezes também para ir aí a festivais e depois pronto por alguma razão ou levavam outra pessoa ou eram datas que já coincidiam com coisas em que eu estava a tocar e a trabalhar e portanto olha é mesmo isso olha quem é que está a dizer que o pai é madeirense que menos é da Madeira é a minha mãe é a minha mãe que está a dizer isso a confirma portanto o meu avô o meu bisavô aliás era madeirense na verdade não nós não somos da Madeira pronto então não somos primos eu vou explicar está confirmado não somos primos mas deixa-lhes lá agora mostrar-te algumas das outras mensagens que foram entrando se calhar tu não conseguiste acompanhar tivemos aqui o Alexandre o Alexandre que dizia que realmente o programa que marcou mais foi o Portugal Radical temos aqui eu mandava um beijinho que era assim acabava os programas e dizia até lá eu lembro ainda hoje em dia eu tenho isto na minha memória quando diga